Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% tá? E é o seguinte jovens, hoje eu quero compartilhar com vocês a gameplay de Resident Evil 4 Remake Tá? Mas diferente de muito do que a gente tem visto nessas versões demonstrativas Que já publicaram, a gente vai gravar na RTX 4090 em 4K, 60fps, com tudo no extremo A gente vai apreciar da melhor maneira possível essa demonstração de um dos jogos, talvez o jogo mais esperado de 2023 Tá? Então vamos lá, eu vou aqui na opções, eu vou aqui em gráficos Aqui a gente tem informações sobre as especificações do PC que eu tô usando Tá? Ali como cês podem meter a RAM, a placa de vídeo que eu tô usando E o uso de VRAM que vai consumir nessa experiência que a gente vai ter Beleza? Aqui ó, tá em 4K, 60 frames, tela inteira Sincronização vertical ligada, resolução das cenas em 4K O traçado de raios eu deixei no alto Tá? Como cês podem ver do lado ali ó FidelityFX Tá em qualidade, aqui não aparece Outras opções, mas tem qualidade Qualidade das texturas tá em alta Aqui não tem como, tá? Baixar é alta o máximo Qualidade de filtro das texturas tá alta também Aqui tudo no máximo, como cês podem ver Tá vendo? Fios de cabelo, interessantíssimo isso aqui ó Desligado, aqui tem normal Aqui alto, a gente vai deixar no alto Desmembramento vívido Cadáveres persistentes Que é... Aparecer mais, aparecer menos Tá vendo? Muito louco, né? Desfoque de movimento Desfoque de movimento eu gosto de deixar desligado Qualidade da chuva a gente vai deixar no alto também Beleza? E como vocês viram aqui né galera Tá tudo no máximo do máximo Então ó Coloca o headset Apaga a luz Vamos entrar no clima Porque Resident Evil 4 Remake Tá muito mais insano Do que a gente imagina Bora lá então 30 de setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir Mas muitos outros Não tiveram sorte Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas Quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Pra um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser Pois é né galera Vocês viram que da hora A gente viu ali Algumas cenas Do Resident Evil 2 Remake Né E depois Ele foi chamado Pra fazer essa outra missão E essa outra missão É aqui Tá Faz seis anos Desde que Leon Kennedy Sobreviveu ao incidente Em Raccoon City Uma catástrofe biológica Sem precedentes Causada pela Umbrella Corporation Depois de se tornar um notável agente especial Recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente A busca o levou a uma vila isolada na Europa Onde segundo informações A moça foi vista pela última vez Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo Para a insanidade que encontraria ali Bem legal né galera Então vamos lá Capítulo 1 Nossa Caras Veja porque está demorando tanto Vamos andar Veja porque está demorando tanto Legal Vamos lá Vamos apreciar isso aqui o máximo que a gente puder Ah correr Será que ele foi muito longe Beleza Bom Vamos continuar Fechar Cara Você está bonito hein Véi Maluco Galera Isso aqui é 4K 60fps nativo Tá Na verdade Eu tenho que dar uma olhada nas configurações depois Nossa Olha isso Os detalhes do jogo Tá animal demais Tá muito da hora Ah Vamos sair daqui Vamos entrar na casa Como eu falei para vocês Eu acho que eu tenho que dar uma olhada nas configurações depois Eu acho que ele está com O DLSS ativo sim Tá na qualidade Olha isso Olha isso Caras Alguém em casa Tá legal Tá legal Dá para Amuleto rudimentar Amuleto rudimentar O julgamento está próximo Eu acredito que Esses ganados aqui Diferente Das experiências que a gente já vivenciou em Resident Evil Esses ganados aqui Eles são mais É Eu acho que é mais assim Uma questão de Fanatismo religioso Sabe Apesar de que tem uma Um envolvimento Parasitário Essas paradas Sabe Mas é Nossa Que gráfico é isso Caras Animal isso aqui Véi Peraí Tem aquela porta ali Opa As paradas Escritas na parede Abre Foi mal Chegar Entrando assim Caras Aquela cena inicial Do jogo Busco a um polícia Vindo aqui Mário Fernandes Castro Ai mano Caras Olha o detalhe Velho Tá muito louco Isso não é nada bom De jeito nenhum Chave do chale É do caçador É o menu Como é que Tá Mapa Itens Import Tesouros Itens Isso aqui é o menu De inventário Fabricação Amuleto rudimentar Recupere o indivíduo Sequestrado É Visão geral Indivíduo Ashley Graham 20 anos Filha do presidente Dos Estados Unidos Universitária Para conferir sua aparência física Veja a foto Tá Mas aqui não tem como A gente ver a foto Tá Beleza É isso mesmo Mário Fernandes Castanho O Licastro O Licastro Polícia ativo O policial ativo Legal Corporação de Polícia Nacional Mário Fernandes Castanho O policial Distintivo policial É o policial que a gente está procurando Então Será que É Nossa Nossa Que fedor Pois é Ah Que da hora Animação clássica Né Ah Começou Essas Escuridão Cabulosa Que isso aqui Um porco Parece que sim Parece que sim na escuta e com essa situação que porra tá acontecendo maluco velho o mapa atualizado fuja do chalé do caçador tem um altar de ritual aqui muito louco essa família era muito louca né o que foi isso foi moro isso só piora que loucura galera muito louco velho tá muito mais sombrio do que o jogo original é muito mais será que tem como pegar eles no stealth tomara que ele não me veja caraca não sai aqui velho será que ele vai me ver aqui dá pra pegar no stealth será não dá será que tem alguma coisa aqui dentro pra cá pra cá não aqui não tava aberto velho vamos sair daqui vamos lá vamos lá Ninho, aqui é o Condor 1. Hangan aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Tá de brincadeira. Eu tenho aqui. A gente se fala. Agora lascou, irmão. Eu vou dar uma nocheira. Cara, Zaque... Mano, a cara desses zumbis, desses... Ganado tá muito louca, velho. Que da hora. Má para o lago. Tá, beleza. Vamos pro lago. Nossa, o nível de detalhe desse jogo. Tá animal, hein. Opa, eu lembro desses cachos amarelos aí, hein, velho. Eu lembro que a gente quebrava elas... Nossa, faz tanto tempo que eu não... Tanto tempo que eu não jogo Resident Evil 4 que... Nossa, não lembro de muita coisa. Opa, peraí. Pra cá tem alguma coisa? Não, não. Ah, não tem nada pra gente salvar ali. Bicho, tem zumbi aqui perto. Ganado, né? Galera, cês lembram disso aqui, velho? Cês lembram daquele lobo que a gente salvava no jogo original? Que a gente ganha uma moralzinha com ele? Ele ajuda a gente com aquele monstro gigante lá? Tadinho, será que ele morre, mano, aqui? Aqui, talvez é o portão pra entrar aqui, ó. Atravessar de cá, mas a gente tem que ir pra um caminhão alternativo. Nossa, olha esse nível de detalhe, cara. Tá muito bonito. Lembrando que a gente tá jogando com Ray Trace no alto, tá, galera? Olha isso aqui, velho. As pegadas, ó. Igual a gente ativou lá na funcionalidade. Tá, hora de manhãs. Será que estão lá em cima? Cadê? Ah, que da hora, mano. Agora, tipo assim, ó. Tem meio que jeito da gente impedir aquela mutação que saía da cabeça deles agora. Tá ligado? Muito legal, né? Cara, isso aqui tá bonito demais, velho. Maluco. Ai, que susto, cara. Olha pro chão, Spirlox. Tá arrumando, velho. Ah, eu lembro que aqui... Se for isso mesmo, tem um zumbi aqui dentro. Dá pra gente acertar ele daqui, ó. Vou ver. Ah, não deu pra acertar. Olha, que zumbi bizarro, velho. Cara, e tá tudo incrível, né? Iluminação. Ah, o terreno, né? A testelação. Tá tudo muito bonito. Opa. Ah, ó. Menu de arma bem mais intuitivo, né? Bem mais. Nossa, tá lindo, hein? Ah, isso aqui é... O vilarejo dos ganada. O vilarejo clássico, né? No começo do jogo. Ok. Mano, tem... Mano, tá... Puta merda. Mano, os caras queimam o policial vivo, fio. E, tipo, é uma experiência com... Uma caixa aqui em cima. É uma experiência completamente nova, porque... É real desse jeito aqui, Com os gráficos bem mais aprimorados A parada fica muito mais insana O que é isso aqui, velho? Tem um item aqui Tá Bom, sabendo que dá pra pegar eles no stealth Vocês estão ligados que Eu adoro stealth, né? Então Vamos tentar pegar eles no stealth aqui E ficar esperto, né? Porque apesar da gente lembrar de muita coisa Tem muita coisa que Que eles mudaram, né? Não dá pra gente saber Eu acho que ela já me viu Eu vou tentar pegar essa aqui no stealth Eu acho que ela não Não me viu ainda, galera Vai dar pra dar uma fuga bem legal Ó, tem uma janela aqui Deixa eu ver aqui Ah, o corpo sumiu ali Aí a gente tinha Ativado pra deixar os cadáveres, né? Ah, tem uma chave aqui Vamos lá Oi, mano Tá todo mundo aqui, velho Vai ter que sair daqui Porra Nossa, a vida tá baixa também Vamos tentar aqui, ó Tá, dá pra combinar isso aqui também? Pode ser combinada Vamos combinar aqui Legal Tem alguém atrás de mim, velho Tem alguém atrás de mim, velho Nossa, é muito junguinho Muito ganado aqui Vamos dar uma explorada aqui Ai Nossa Ruin de mira demais Vamos aí Droga Ah, deu pra derrubar aí Eu acho que os corpos dele estão sumindo Pelo fato de ser uma demo Mas eu acho que não vai sumir não Ah, deu pra derrubar aí Tá Ó quem que é Vira quem que é, né? Deixa eu ver se dá pra... Vamos usar o que a gente tem aqui Ah, aqui, ó Pula aqui e sai fora Mano, ele tá ali, velho O cara da motosserra Onde que a gente pegava a 12? É que eu lembro, velho Que a gente entrava numa casa E pegava uma 12 É nessa casa aqui? Eu acho que é nessa casa aqui Ai, mano Tá todo mundo aqui dentro, cara Será que é naquela outra casa ali? Vai aqui Nossa, a dublagem ficou muito boa, hein? Ah, legal Deixa eu... Ah, espéio de primeiro socorro E lá vem Oi, mano O Chainsol tá ali A 12 Boa Pega ela Pega Boa Ah, beleza Vou derrubar esse cara deles ali Ah, foi mal Não, não era pra ter O ladão, mas tá valendo Só pode ser brincadeira Oi, mano Não faz, não faz Nossa, tem muito zumbi aqui embaixo, velho E presente pra você All right É Que a gente ele 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 Colaborei Alguém A gente ele Temos que servir A Lord Saddler Todo-Poderoso É tipo uma... parece uma seita religiosa É uma parada que envolve a questão parasitária Mas puxa muito para uma seita mais religiosa Muito louco Cara, tá lindo o jogo Tá muito bonito De onde vocês estão indo? Pro Bingo? Pro Bingo Beleza Que doideira, né? Hum... Que... Ah... Já era? Agradecendo... Nossa, é muito curta a demo, véi Disponível 24-3-2003 Caraca, eu achei que a gente ia apreciar um pouco mais de conteúdo Mas caras, que louco, hein? O visual do jogo tá animal Eu confesso que eu não joguei no Playstation 5, nem no Xbox Series Joguei somente no PC Mas eu vi alguns vídeos, alguns vídeos de alguma galera aí jogando no PS5 E eu confesso que aqui tá muito, mas muito mais bonito Eu falo na RTX Tá muito mais bonito no caso do PC E com certeza, né galera? Vai ter gameplay de Resident Evil 4 Remake lá no SPL Gameplays A gente vai gravar a série completa em 4K, 60 FPS Na RTX 4090 Normalmente eu costumo trazer pra vocês no PS5 Mas dessa vez E provavelmente nossas futuras experiências Sejam no PC Porque a gente consegue extrair O melhor do que o jogo pode oferecer No que diz respeito aos visuais, aos gráficos Então eu acho que é bacana a gente poder explorar melhor essa RTX, tá? Eu agradeço muito pra quem assistiu até o final Deixa nos comentários aí o que vocês acharam também Eu joguei esse aqui e já tô extremamente ansioso Tem algumas coisas que eu lembro Mas eu confesso que é bem rasa essas coisas que eu lembro Porque faz muito tempo que eu não aprecio, né? E não viajo nessa atmosfera de Resident Evil 4 E eu acho que é até bom Porque a gente vai meio que se surpreender com muita coisa, né? Relacionada à novidade nesse jogo aqui E como eu falei pra vocês, tem muitas coisas novas A Capcom deixou bem claro que vai ter coisas que já tinham presentes No jogo original de forma aprimorada Mas vai ter coisas que não tinham no jogo original, tá? Então vai ser muito bom a gente poder se surpreender Tanto com o conteúdo original Como com aquilo que foi adicionado Trazendo novidades pra esse remake Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou 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 Falou